E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal. Rimaçulou, agradeço, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o like, deixe nos comentários. Top 5, Top 10 MCs. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziadinha. E deixe nos comentários o que achou do vídeo, deixe o like. Então é o seguinte, bora lá reagir, rapaziadinha. Bora! É que você é muito fraco, bato desde meia quadro, e só se corre me adaptou. Por isso se prepara, é que você tá de capacete, mas precisa de um colete, a prova de bala ou a prova. De rima, eu vou te matar, não soube explicar, eu vou te pisar, né? Por isso eu tenho esperança, o caminhão que tá perdendo pra uma moto de criança. O que? Rima de 3, 2, 1, e vai! Na verdade, isso aqui é um caminhão, e cê não destaca, solução passou, te atropelou, anota a placa. Até porque cê sabe cê tá pelego, criança maldita, hoje você vai ser o bolo do seu pesadelo. Pra ver, tranquilo, tá suave, essa que é a adcissão. Mas eu vou ter isso mais rápido, então vai matar, porque quem tá chegando agora é a solução. Pega no zó, toca na verdade aqui, você não consome, fica tranquilo. Eu não vou soltar fumaça na sua cara, porque eu sou um chônio. Parado, tá vendo? O dano tava reparado, o bimbo na cara, cê sabe que agora nem pulo com o pet, fez o que lá que estava. Agora você tá vendo o que que é travar, limpei o cano, doentão. Ele virou um macaco. Cê tá ligado, nós não decora, nós não era o corredor, quem saiu correndo agora? Eu não saí correndo, agora vai se fuder. Eu tô na sua frente, aí vai fazer o quê? Eu sou corredor, ele é uma piada, eu vou sair correndo da merda da sua decorada. Ele não rimou, só travou, falou da mesa decorada, mas eu faço tudo de improviso e joga a rima na sua cara. O Pedro tem que rima em brasa, em Xamuel, busca o seu filho, leva ele pra casa. Eu tô te respeitando, Xamuel, você é foda, moleque, eu te amo. Chamar o Xamuel, que ele vem te bater. Xamuel, Clóin, eu vi, bem melhor do que você. Então pode, país corto, agora ele quer vir falar do nome dos outros. Eu prefiro o Clóin, que eu vou te dizer. O prego é preto que é frada, não playboy igual você. De novo, de novo. Mas eu tenho corada, você não tá vendo o que você tá perdendo e é bonito o que estava vindo. Calma, calma, calma. 3, 2, 1. Primeiro ele cita aos outros, depois eu que estou a oclusão. Primeiro você é um esforço e não exerce sua função. Falou até do meu erro, o meu erro hoje eu peço o peitão. E o que atirar no irmão é atirar sua pedra e esconder sua mão. Não, eu não escondo a mão, eu tô botando a cara aqui no palco. Porque ele é um vacilão, nessa vida você não me exalto. Sabe por que respeito o Xamuel do improvisado? Eu só respeito o peito, ele fala que eu sou a bota de delineado. É, pode pá, rapaz. Ele nem passa delineado, a namorada dele não faz. Ele fala até que o Xamuel, e é por isso que você é um chacota. Xamuel com siri na cabeça, o autor da sua derrota. Bate palma, Batalha da Norte, hein? Tá ligado? Só que no verso você tá desmembrado, até porque é uma balança. Só que o nosso quarteto é o mais equilibrado. Até porque esses caras vão perder, sabe por que? Que você é mó defente. O Barreto salva a vida da plateia, o Breno se o do preço arranca dos oponentes. Só que na batalha, meu mano, acho que você tá sem apetite. Você pode tentar arrancar a minha vida, só que eu sou poeta, eu sempre renasço com esse beat. Você tá entendendo, meu mano? Essa derrota vai passar na Rede Globo. Nunca que vai dar um branquinho na minha mente. Porque nego chucro não fecha com branco um bombo. Mano, a gente escreve de lápis. É por isso que já tá no racha. A gente também não pode errar na rua, caso contrário, a gente não atira de borracha. E você sabe muito bem. E é por isso que eu vou até o fim. Ai, Yogi, você tem a perna na minha frente. Parece que o negro não é tão chucro assim. Só que ele ainda é negro. E por isso que ele tá na cidade. E você fala um tiro de borracha. Só que você não entende a maldade. Você é preto assim como eu. Eu reconheço a sua maldade. Você tomou tiro de borracha. Eu quis só mais tempo, tomei tiro de verdade. E Yogi, você matou os guarulenses. É, no regional você nos causou dor. Eu entendi que toda tartaruga ninja na vida. Um dia encontrou destruidor. Só que a gente para pra pensar. Que o destruidor não tem nada pra perder. Preciso de inteligência. Eu preciso de raiva. Preciso que alguém lhe dere. Vem aqui, JP. Essa cê pensou em casa. Yey, yey, yey. Vou, vou, vou. Vou, vou, vou. Então tá bom, eu sou o destruidor dessas tartarugas ninja. Já cê não entendeu, meu mano, que eu te mato na resposta? Então agora pode se encolher pro teu casco. Porque eu sei que cê carrega a casa nas costas. Na verdade, cê tá mais com a B-pop. Espírito de porco. Não entendeu aqui na íris? Enquanto eu sou a tartaruga preta. Que não fecha com essas cores de falta do arco-íris. Ai, 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 ai. O recent corte. Vocês não são tartaruga, mas não é destruidor. O basque é o roteirista e hoje seu filme acabou. Isso não é fantasia. Essa é a demanda. Isso é coração entregado pela Fernanda. É a tartaruga mesmo. Seu Loki. E a mais desacreditada hoje é Mim Vepi da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso, mano, porque eu tô fazendo o meu Já que você é tartaruga, o seu arrombado Na guerra dos canudos, tartaruga morre engasgado O que é falecer? O que é morrer? Parceiro, eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda, pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar! Para de querer surfar na tragédia, pra tentar ganhar a noite Eu concordo, o desacreditado vai ser Mim Vepi da Ragnarok O desacreditado, o que tava no chão Que não tem a mídia que merece mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém que faleceu, é por estudo destroço Só que é a minha vida, então eu quero, eu devo e posso Posso falar o que eu quiser, essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a mãe natureza Jamais, por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar e sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda, você não entende o verso vagabundo? As suas tartarugas ninja tão usando o seu nome pra ganhar nesse segundo Fernanda, eu tudo posso Usamos o seu nome e você não usou o nosso Ou seja, eu sei que você deixou um negado É como Jesus Cristo, eu morri e está consumado Ai, 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 ai Eu sei que o round foi vacilão Só que pode buscar no vídeo, antes do round você me chamou de irmão E aí apertou a minha mão Depois eu virei vacilão Pelo visto é um depovinho, quem se dizia a voz do povão Ai, mano, você tá me travando e querendo agora jogar na minha cara Faz isso mesmo, nem vi sua semi Sabe que agora que não escancara Eu não sabia que era você Descobri com você assistindo E que da hora, mano, que é você É meu irmão e vai sair sorrindo Só que agora que eu vou te falando Um bagulho, cês tão observando Saia sorrindo pela minha vitória Mas tá na final, é com os dentes sangrando Eu sei que cê é monstro Só que eu sou neguinho que sonha E hoje a cara de São Paulo Vai ficar vermelha de vergonha Meu parceiro, você tá ligado Que agora eu já tô na fonte Todo mundo quer falar da cara de São Paulo Vocês são caras da onde? Sem maldade eu vou bater em você É suave você vir me julgar Mas você não tá pronto pra bater Sim, eu te chamei de irmão Sim, te chamei de vacilão Sim, se cê não quer sorriso Ser corrigido, não sujeite a correção Eu não faço nada Você pra mim é prepotente Eu dou o mar da queijada Cê não vai ver eu errar na sua frente O argumento é rec concreto Eu não tô aqui de brincadeira Eu roubei o papel do Baweb Que que analisou minha carreira Aceita panela Aceita é só uma punch O Prado, você é um sequela Vai tomar no seu cu Pra mim você é meu fã Você nem é react, nem é análise Quer ganhar de mim, fecha meu Instagram É isso mesmo Falou que ouço seu fã na entrobedação Antes da batalha você também era meu fã Diferença que tu aqui me chamou de vacilão Você não é vacilão Só que agora mano Eu tô ouvindo que a fama subiu pra sua cabeça E já que a fama subiu pra sua cabeça A solução pra isso é sua cabeça na bandeja Então eu vou te bater E você vai ver que eu sou muito bom também E na verdade meu mano quando vai rimando Sabe que você nunca fez outra sua nem um beatball Não é verdade Nada, eu acabo com a sua vida Você é bom e eu sou bom também Você anda e sem pé e eu sou cabeça erguida Eu sou ótimo, eu sou completo e você é protótipo Mas é diferente Tá suave, você é meu amigo lá fora Aqui dentro você é meu oponente Não importa, eu vou acabar com você Tá ligado que a gente não erra Se tu tá na minha frente e eu tô de peito cheio Sai da linha de tiro, corre dessa guerra Porque você tá nessa final E se por acaso você moscar a semelhança com a batalha Que também é sua final A final da sua vida, você não vai sair daqui E agora pode ser lutar forte Acabei de fazer o neguinho de Moji Virar o cadáver da Zona Norte Ele tá matando a Zona Norte E por causa disso é sem cara de São Paulo Tô sem cara, eu transformei na Zona Morte Entenda isso, o que é a vida Por isso agora, meu mano, eu vou te bater Falou que eu sou bom e você é ótimo O ser potente é o primeiro a descer Eu não sou preso potente Eu sou potente desde o pré Tá ligado que cê toma bala Não adianta cê vir com esse argumento A cara de São Paulo vai voltar sem cara Toda vez eu tenho que escutar isso Então agora eu vou te botar no gelo Eu tô sem cara, eu sou o Stender May Quando cê olhar pra trás eu vou tá no seu pesadelo Eu não sou preso, eu não sou preso, eu não sou preso Eu não quero melhorar com a sua coração Eu te mando de volta pra onde venho É isso mesmo Você falando do potente desde o pré Agora eu tô com amor Aí, gordão, cê tá perdendo um round Pode sacar a próxima do Salvador Não, não começa a pensar Cê vai pra fila do Suiz Cê vai mandar a rima de quem? Do Coel? Vai mandar a conta do Santa Cruz Eu não me importo Cê falou de assombração Sabe que o rap nós conduz Eu não sou assombração Eu sou o que é assombração Pessoas mais preparadas pra luz Só que na verdade, mano Sabe agora que eu sou favela Eu sou o que é assombração Viu que é assombração Percebi que meu rap tem mais melanina que ela Por isso que eu sou Sabe pra mim, mano Fala Santa Cruz Na verdade, mano Cê perde a luz Pode vir assombração Que eu sou Black Jesus Eu sou a cara de São Paulo Não é isso que cê fala Cê tá jogando no meu gramado Você tem mais melanina Então bota a cara, Mr. M A que ganha quem tem mais rima Corre pra sua tabela Pantene Mandou mal Chegando um atrasado Pro seu próprio funeral Não é boa E hoje deu boi Esses três agora eu vou matar E você eu mato depois Cala sua boca Que eu vim pra diminuir Até porque na batida Você vim pra se cumprir Você é fraco Aqui não vai subir Chega atrasado Mas na hora certa Pra matar o Nilfim Que hora certa Mas eu vou provar Que hoje é hora incerta É relógio É ponteiro Quem diria Hoje tá fudido Eu não erro na pontaria Não é A gente também Por isso que eu Faço o verso e mando bem A gente pode perder Ganhando o do Nilfim Cê tá perdendo tempo Só de rima contra mim É Só de rima com o caminho E você perde tempo De rima com o cavim Aí parceiro É sem demora Rap é compromisso E nesse compromisso Eu não perco a hora Mas tá sem sorte Cê não perde a hora Que é a hora da sua morte Por isso mesmo Que essa é incensa 3 É atrasada Mas na hora certa Por matar vocês Blá, 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 blá Eu componho Hora da sua morte Hora que eu piso em cima Do seu sonho Tá achando o que ser fudido Hoje eu amasso Chaveirinho favorito Piso em cima do meu sonho Tudo bem Eu sou ligeira Só assim pra dar um salto Na sua carreira Não vai entender Então demonstro É o relógio do bem Mas ativei o bando monstro Tá improvisado Então ativa Quatro braços Cê leva Quatro porrada Aê Eu vou chegando Verso eu já fiz É que eu sou inteligente Eu tô no pique do alien x Yey 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 Não entendi Mas tudo bem Que eu faço free Ele fala Quatro braços Não é inteligente Vai tomar no cu De quatro formas diferentes Relógio do bem 10 XRL 8 Sai correndo com seus pés Ativa o monstro Comigo cê não aguenta Vem que seus quatro braços Eu tenho a massa cinzenta Só que não tá usando Por isso mesmo Que agora cê tá apanhando Pra cê não entender Que você tá sem sorte Nós quatro se uniu E juntamos o Megazorte Ai, 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 ai Você botou seus dreads pra jogo Mas se você tá achando Que cê ganha no play Couch E do doble Cê tá louco Sabe por que eu sou Tipo jogador Não vai ter como Sua rima nas seca Não vai ganhar de nós depois dessa boa, você vai sair careca Ele não sai careca porque eu sei que ele é resistência, forte Como o moleque da minha quebrada eu sei que tu é resistência, corte É o que eu dou no seu pescoço, mas cê sabe que eu vou até amanhã Se você tá atrás da lourinha, não posso fazer nada, ô Tarzan É, e eu entro nesse beat, olho nos seus olhos e a verdade Eu sei que quando a gente tá aqui representando a nossa cidade, muito verdade Só que na minha frente agora cê vai perder, muito obrigado mestre por cê ter me ensinado Eu vou usar fé, eu aprendi com você Aprendo já com você, você sabe que agora tô improvisado Logicamente aprendo com menos, o melhor de Guarulhos tá brotando do lado Você se perola no seu pescoço, só que você é inteligente E essa porra é pirata do Caribe, perola negra te amassando nada a frente Amassando na minha frente, mas eu percebi que a fase não passa Você é igual perola negra, eu te coloco dentro de uma garrafa Você disse que eu sou seu mestre, realmente eu sou seu sensei Eu te ensinei tudo o que eu queria, mas não te ensinei tudo o que eu sei Esses caras é hipocrisia, cê falou de pirata, seu flam é pirataria E quando eu tô rimando, tudo vai pelos aires Pirata é só te maia e navega os sete mores É, entendeu que eu corto feito um canibete Eu sou um pirata nos sete mares Me deram pinça, vou pintar os sete Mas você vai perder, sabe por quê? Mano, você é um demente? Me carangelo, sua liga para sentimento E esse cara me controla propriamente A própria mente É por isso que eu percebi que não é possível Você sempre tem sabão da rima, mas eu percebi que isso é inadmissível Eu não coloquei o ded pra jogo, eu tirei o bucket e isso é incrível Eu só boto os ded pra jogo quando a porra do oponente é de nível Bate porra, galera da noite Tando no chamoel, esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha, os sabotos dele nem errados Parece aqueles mano que fala Adoro o rap, pego mó viagem Rapaziada do condom, ouve sempre Descanse e faz sacanagem Cê tá lá no cu, cê tá ligado, né mano Agora eu falo pra tu Mano, foi viva se tem zoom, zoom, zoom Eu te mando pra de volta pra tu No sul, para o sul Cê tá ligado, mano, na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta, curta a vida Então chama seu irmão, tropeira Cê tá ligado, né meu mano Que eu chego, rimo com o domínio Enquanto o sermão é do baile O chamo é do condomínio Tudo bem, tudo bem, valei Tchau! Vem! O choro Pera o tempo do bitch 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 Gostei, depois 3,2,1 e vai! Ai, meu som virou tendo e sou foda Olha o Tavi, mano, eu sou o fodão Claro, mano, que seu som virou tendo E o seu pé comprar sua filha usa lesão Mas calma que eu tô, mano, que eu não paro Os cara que escuta trap no condomínio Tá me comparando com os caras do teu bairro Tudo bem, tudo bem, valei Sabe, mano, que eu faço frio Tudo bem, cê não manda bem Era melhor eu rima com o Luvin Só que, meu mano, agora Sabe que eu faço um verso o dia inteiro O Luvin tem flow, mexe com a rima O Tavi só tem dinheiro, mas não bato nem mano Não é financeiro, é batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap só pra pegar mina Calma, mano, que agora eu rimo Porque a sua rima, ela renega O Tavi rima só pra pegar mina Então responde, por que ainda não pega? Mental, eu sou sua bota de delineado E você é o Justin Bieber que se veste mal Mano, você não repete Toco no vídeo cassete É que os fãs do Tavinha, os mesmos fãs do Jota Querte Porque eu não pego mina Eu já peguei quando era estourado Hoje eu dei uma pausa nos trabalhos Cê tá ligado porque eu tô casado Agora desce pro outro mano Hoje eu descei pros novos MC Descei a fila pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Luvin Pão, luz, 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 luz Mato, luz, 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 luz Nessa rima eu nunca ouvi Seu amigo do Luvin Porque ele ganha titulo Você é ridículo Acho que eu ia falar que você é ridículo Falta no currículo Porque você não manda no caminho É, é que ele fala com o Linguinho, toca o celular, liga pra ele e pede um beijinho Ah, tá ligado? Não, mano, mas ganha título, eu falei várias vezes Legal que ele ganha título quando ele tem 17, eu ganhei os títulos e eu tinha 13 Ah, tá ligado? Mano, você tá ligado, mano, não é do Gueto? Você tá falando, rebobinando, tá copiando a rima do Barreto? Eu não copio, eu não copio, eu não copio, eu não copio Isso não é copia, é referência, mano, você é o MC comum Eu ganho a título quando eu tinha 13, desde que fez 14, você não ganha mais nenhum Rato, muito bem, muito bem, então, amigo, você sabe o horroroso? É, é que você fala do Linguinho, diferente dele, é só você que mora Mano, meu bolso, que mora no seu bolso? Eu não ganhei porque eu parei, porque veio a pandemia, tá ligado? Aí eu resolvi parar e descansei, mas aí o cara aqui tá reclamando Beleza, mano, eu voltei pro RAP Como é que eu não ganhei mais nenhum título? Se eu tô ganhando um agora e é em cima de você Ganhando um agora, mano, sabe bem que você não é com a Mikaze Olha só que cara convencido, eu tô ganhando o título Atário, essa é a segunda fase Você não completa nem a segunda frase Vira que eu bato na segunda fase É, você nunca teve alvo na carreira pra poder jogar como fosse base Vai pra quê? Pisa no meu microfone, tá com medo de apanhar mais? Mas, você tá ligado, não é meu mano Que eu vou chegando agora, que aqui eu sou sagaz Você não queria fazer rima do Barreto Você tá ligado que a rima é verdadeira É porque eu tenho minha alta confiança E o fim do campeão, cuzão, eu fiz a primeira Bate palma, faz barulho Fiquem à vontade, que bacana E aí, Rimas em 3, 2, 1 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 Você é mal educado Por isso que agora, meu mano, pode ter certeza que Sua cabeça agora, eu já Vou botar na minha mesa, não precisa vir me encarar Cê sabe que agora eu faço de free Pode ter certeza que eu vou matar E você encontrando qualquer MC Cê é devoçado para caralho Isso daqui eu percebi É, criança já passou da 10 horas A hora que ela é 20 e te volta pra dormir É, eu não vou me entender Agora, mano, eu vou bater Pode ter certeza que no segundo round Eu termino de acabar com você Só que na verdade, mano, você tá ligado Que o bagulho é diferente Ela pediu pra eu parar de clara E no final de tudo, travou na minha frente E eu já vou mandando agora, meu mano Você tá ligado que agora eu tenho bola no cartucho Ela falou pra eu parar de guardar E eu olhei para um prédio de luxo Só que na verdade, mano, você tá ligado Que cê desanima O moleque foi do lixo ao luxo Por causa que o luxo é minha rima Vem, 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 eu quero Essa aqui, eu Tô mandando agora no freestyle Por causa que eu tenho meu free Ela vai me jogar no segundo round Tá ligado que essa é a parada É a rainha do Tchuala Virou a rainha da decorada Bate palma aí, bate Saudade de colar E ser gostoso de rimar E ser gostoso de assistir Acho que foi a primeira batalha nesse ano E que engraçado A gente já tá em novembro Mano, é o mês 11 Eu não quero a medalha de bronze Eu quero ter prata ou ouro por todos os membros Não, não quero somente o objeto, não Eu também não quero só ter o meu objetivo Eu quero conseguir conciliar as batalhas grandiosas Que acontecem, mas também os meus motivos Por isso que ainda tô aqui Por isso que antes do JP vem MC E pra que as grandes batalhas tenham existência É necessário que as pequenas precisem coexistir Ou existir aqui ainda Eu decodifiquei um ataque Será que você desvenda? Eu não sei se sua rima é linda Mas eu me sinto Will Smith Mas não vou falar que sou uma lenda Sou uma lenda ao vivo Não uma história urbana Uma história bacana pra cê ler toda semana Bem antes de dormir Cê vai ler o MC E pensar que eu sou um monstro debaixo da sua cama Aê, cê tá achando que cê é um monstro debaixo da minha cama O foda do argumento é cê achar que sua história é de um diário de um detento Quando ela é de um banana Aê, meu mano, cê sabe que você falou até certo Eu te digo que você fez um argumento As batalhas pequenas são pequenas batalhas Mas são grandes aos olhos do movimento E é isso que eu prego É muito além de ego Você falou que eu sou um carro que você chuta da estrada Eu já sou diferente, me inspirei em outra gente Por isso que eu sou outra parada Você não quer a prata e o ouro nos seus membros Mas vários querem prata e o ouro no seu pódio Você me chuta da estrada Eu sou relâmpago, uma queen Te encurro pra linha O amor sempre vence o ódio É desse jeito E é dessa forma que eu sempre aprendi É uma batalha boa realmente, mano Mas o meu bote nunca foi de sucuri Porque a batalha é lá, é tete a tete E eu sempre respeito quem já esteve aqui É gostoso de assistir E é gostoso de rimar Mas vê se é gostoso a sola do outro MC Terceiro! Terceiro! Que mais que você me conhece bem antes Deu rima lá no tal Detroit Então você fala no isso só para ganhar Mano, vai se foder Ou se fode Vem pro Jackpot Vou fazendo isso Sendo essa caixa Eu vou continuar gritando ar Pra minha barriga não vem gritar mais A barriga nunca vai gritar Se a gente tá na batalha Nós vai alimentar É que você sabe que eu toco corações O flow e o beat são minhas alimentações Foi o Detroit que botou o meu maninho no outdoor Quando não tinha Detroit falam que ele é o pior Mas eu gosto dessa vibe sangue e cheiro de suor Só que o cheiro do seu medo passa que me cheira melhor Me cheira melhor É por isso que você é só o pó Só só um pó Yeah Uh Clique, clique Uma bala só Fui gang, gang Cê sabe que esses caras acabam só O meu piano tem uma tecla só Porque de vocês, mano, eu só sinto dó, dó, dó Dó, dó, dó Um que desmerece, um que foge, o outro que não rima É que esses caras sabem que pra mim não tem autoestima Eles rimaram dois minutos no primeiro round Então por que agora eu tô cortando a nossa rima? Porque agora eu te mostro o bando que você não terminou Seu próprio vestido é o político que assassina Pra você compreender Tô chego batendo e mostro como um passapalho Porra, essa nota é a diferença Vocês tem fama rima pra caralho Por isso sem gritar arpa Sua barriga não rimar Pode pá Eu sou a sua própria fome Você rouca pra mim antes de eu te matar Porra Não vai matar o otário O cheiro do seu medo eu sinto, JP Cê falou que não é o trio do flow Mas você arrancou o grito, foi com o quê? Fala, meu nome é JP Só isso que cê disse essa noite Seu nome é JP, bom saber Já escrevi lá no meu Death Note Já escrevi lá no meu Death Note Com seu azar olhando com a sua cara Independente se não é Detroit Cê é trap, cê tá alto, passa, resbarras Independente do que você fala Meu parceiro eu vou te dizer Realmente eu conheço você Antes do Detroit, cansei de bater Por isso que eu vejo tua cara E explico o que que aconteceu Segundo o round não tocou o Detroit Ele olhou pro DJ e falou Você me fodeu Porque não é o beat que queria Por isso que eu tô sem limite Seja seu crânio ou barulho de uma sirene Nós amassamos em qualquer beat Nós amassamos em qualquer beat Nós amassamos em qualquer BPM Porque esses otários são uma beat Você sabe que cê treme Pode parar o beat que acabou o tempo E esses cara ramela Eu sou da época do Santa Cruz Eu te bato com o beat Eu até a capela, otário Aê Os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que me desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Carro blindado Fuzi o piu alto Eu me destaco Ô seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar Que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Se eu vacilou, não é um fuzil pro alto O artista levanta a mão O artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego E aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima só o microfone O império contra-ataca O maior campeão E o maior vira casaca Cê não era da Zil Rimando pelo povo Bota a peita do boca Que fica pra eu te espancar de novo Oh 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 Não botar o dedo boca não Senão o Corinthians vai voltar Vão voltar a cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP Fala sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD há 7 anos Mas ela ainda nem chegou, então nessa rima, cê se precipitou Você tomou no cu, casimas que não cabem Meu iPhone é branco, o resto cês já sabem Ai caralho Esses comédia na minha frente, pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar, acabei de ir há cinco anos, foi meu parceiro que te carregou Pitch, conta o dinheiro pro dinheiro, traz o melhor de Guarulhos, pode trazer o Barreto Pitch, pra mim esse cara é sem visão, de preta não é o poço, a rainha do caldeirão É que você sabe que a mente é esperta, usa a camisa do Boca pra combinar com a boca aberta Tomando a rima, por isso que vocês são arrombado Você é rainha? Ele falou do pau dele, não respeitou do seu lado Por isso que agora eu falo, mano, veste o gigante perfeito e tá um Já que seu pau é preto e grande, dobra ele pra trás, enfiando seu puro Pra mim isso é recalque, você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque, quem não perdeu o round, então toma essa resposta Esse ano eu carrego o seu nacional na minha trota Hoje o nacional Calma, 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 agora vocês tão me ouvindo Nacional eu já ganhei, ele tava me assistindo Aí ele fica brabo e emocionadão Eu não sou o seu rival, eu sou a sua inspiração Pitch! Quem me tirou da jaula, como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona, é hora da janta mas quem vai virar o moço Eu falei que era pitbull, te vejo como um pedaço de osso Tentando me perecer, você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço 3, 2, 1 Eu tô dopando na sua cara, eu tô chutando Siqueiramente, sabe quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira, então segura o queixo Pra ele não caipando, você viu Black rimando Sabe que agora eu vou dizer, não vai ter como o Prado, mano Sinceramente, na sua cara, você sabe que fato eu vou bater Que queixo que caiu, você acha que meu queixo vai cair? Pra quem quer me desmerecer, eu te huminei O que caiu foi sua moral, só baixei pra pegar ela e devolver pra você Eu não faço um pão, eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te quebro na minha palma Você faz um pão, você canta em baladinha E a rima é música, eu canto em sala de aula Vocês já sabem, claro, que eu tô na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola, o bigote que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal, sou sobrenatural Eu sou um fã legal, em que o que eu faço, otário, é natural Eu sou um fã legal, você não acompanha o meu nível racional Você perde porque sim é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena e toquei de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe, tô só sagaz Então você vai pra trás Porque quando mais você rima, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença E você já sabe Que eu bato na nossa cara Tipo, mano, uma bomba que é de gás Então, não vai ser como você me ganhar Tá feio pra você, pedi o terceiro Que esse é mais Eu pedi terceira pra você tomar um coro E você entender que eu não creio pra ninguém Você tem quatro rimas, quatro braços, tipo coro Arranco a cabeça e passo por cima igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem 3, 2, 1, Rima! E você pode ser o coro E eu sou 4 passos sobre 10 Mas você é um coro Quando eu tô rimando não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente, pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fazer na semana que nem mais se for desafio Eu vou te chamar esse confusão Eu vou te chamar esse confusão Eu e o barro passam O que é o problema do cara? Acha que rima muito, tá de marra? Acabo com essa farra Lembro o que você falou Barra de barra de barra Eu sou o pequeno troto Mas vou causar seu sim Pois são os pequenos trotos Que formam o grande jaque Eu e o barro passam Eu e o barro passam Eu e o barro passam Você pode para o Blackboard Pra tudo que eu fiz Sem ser o girassol Eu corto mão pela raiz Sabe que eu vou te bater? Hoje não dá pra você Sabe qual que é o problema? Você vai descer Sabe qual que é o problema? Eu animo esse confusão Vamos até o do Esferórios Guarulhos Agora Guarulhos vai ser o Reino Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia Vai ter vídeo novo aqui No canal Rimas Flow HD Rapaziadinha Rumo aos 600 mil inscritos Agradeço você de coração Rapaziadinha Deixe nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Rapaziada E vou trazer Vários temas diferentes Aqui no canal Várias batalhas diferentes Aqui no canal Rimas Flow HD Tamo junto É nóis Falou